Boa tarde galera do YouTube, hoje eu vim aqui falar para vocês um assunto muito importante que é referente à música, áudio, essas coisas, gravações, você que mexe com gravação de em casa, gravaçãozinha caseira, ou até profissional mesmo, você que usa toca na igreja por exemplo, meu caos, e eu vim falar para vocês um assunto muito importante, é um acessório que vai lhe ajudar bastante, eu comprei, estou passando mais isso aqui para vocês aí, é mais em razão da fidelidade, o fator fiel a pessoas muito importantes no mercado, comprei no mercado livre inclusive, depois vou deixar o link do rapaz que me perdeu, abaixo na descrição do vídeo, então não custa nada a gente fazer esse vídeo falando um pouquinho dessas pessoas que me desatendem rápido, comprei na segunda-feira, chegou hoje quarta-feira, comprei no dia 3, chegou no dia 5, e eu queria falar para vocês aí dessa plaquinha aqui de áudio, mostrar para vocês, essa caixinha aqui, vou mostrar para a câmera aqui de baixo, chaveira ao contrário, é profissional, áudio 6, a caixinha bem resistente, eu já tinha abrido ela aqui para dar uma olhada, a proteção e tal, tudo direitinho, fontes de alimentação, essas coisas que a gente está passando, porque as vezes a pessoa tem dúvida de quem comprar, quem não comprar, então a gente compra, a gente fica bem resistente na dúvida, né, fonte de alimentação, chegou direitinho aqui e tal, uma fonte de alimentação para alimentar ela, é manual, simples, um manual sem simples aqui, mas aparentemente ele vem em inglês, mais, não tem dificuldade nenhuma para a caixinha, bem bacana, mostrar para a câmera aqui embaixo, a caixinha bem resistente, inclusive, e essa aqui é a famosa, é o compressor de áudio, que ele tem o nome de AMP-AH-A400, né, HA-400, tá vendo, pequenininho, né, bem pequenininho, na palma da mão assim, são quatro canais, né, tudo individual, ó, o volume individual, aqui, ó, aqui é o input, entrada de áudio que sai dos seus aparelhos, ou seja, está na igreja, tocando, e tem vários instrumentos musicals, né, inclusive, violão, guitarra, teclado, assim, voz, então você sai com a saída direta da mesa de som para cá, dessa pecinha, vai no input, né, virar aqui um pequeno input aqui, e a partir daí, você trazendo o áudio da mesa para cá, coloca no input aqui, você tem quatro canais liberados para os fones de ouvido, assim, se a pessoa quiser ter um retorno daquele que está saindo na mesa direto, você põe aqui, né, quatro canais, liga o fone de ouvido aqui, tem volume individuais, para cada um, é canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 4, e assim, sensitivamente, gostaria muito de estar falando da pecinha, porque ela é um pouquinho pesada, assim, né, as coisas indicam bastante através do peso, né, a contraindicação, então, tá aí, comprei essa plaquinha, a gente vai me ajudar bastante, porque eu fiz uma gravaçãozinha cá, em casa, aqui, para tocar uns louvores, assim, né, e gravar no input, o programa, de, através da, da interface de áudio, e ela vai me ajudar, porque eu tiro o som, o fone de ouvido, né, eu fico ouvindo os playback que eu fiz no teclado e, e solto a voz de cima, e, para ficar uma gravaçãozinha, mais ou menos, tá aí, uma indicação, inclusive, tô falando, fazendo esse vídeo mais através da, da compra, né, porque, não, puxa nada a gente dizer, comprei, essa plaquinha, na segunda-feira, hoje é quarta-feira, já chegou, então, é, um vídeo que, eu, meço esforço para fazer, pela, pela, fidelidade dessas pessoas, eu já usei, e eu, te digo, pode comprar, e funciona, é muito legal, tem volume de dependência, amplificação, e é muito legal, tá certo, tá aí, deixe seu like, e se inscreve lá no canal, a gente agradece, forte abraço, tchau. E aí E aí